Fui lá pro norte Cheguei no rio com uma mania de bom E me encantava eu e me pediram forró Mas eu me enrolo que nem massa pra panqueca Mas segurei até que não deixei cair o pó A noite inteira chacoalhei a garota Deixei aquela moçada suando o palito Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Cheguei no sul, cometei outra besteira Me menti que a tabaneira e me pediram baião Mas não deixei a turma desanimada Fiz a mesma misturada e animei o bailão O povo pulava e me pedia replay Foi aí que eu completei esse meu porronerão Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Mas eu confesso, não vi brasileiro Loque do chuião e a boque só se gosta do que é bom Por isso eu peço para esse fogão amigo Pra cantar junto comigo esse meu porronerão Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porronerão, porron, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porronerão, porronerão Uma mistura de porra de banere de baião Porra, 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 por